Elisande é o nome dela, a menina que vem trocando o xerete rosa, a mãe do Matheus Campeão, doquinho Dany, Dany, vem aqui por favor, vem aqui por favor Olha o Bruno Dany Você está na carona do xerete rosa, vai de carona para ela ir A esposa do Rafa da garota de canção vai andar de lado E as camisetas da quadrilha já estão à venda, você compra a camiseta e já vai direto no táxi Ô Johnson Opa Uma mulher vai dirigir esse carro agora É uma menina É uma das melhores pilotas, assim que se fala, pilotas Com estado hein E é braço Não, vocês vão ver essa mulher dirigindo hein O pessoal quer se falar, eu sou homem, eu vejo bem Fique de olho na pista agora hein É uma menina Com a trilha da pulmata na pista, o Thiogo não acreditou, chamou que é ambulância Chegou Não, não, foi pra ela Foi pro Thiago Tinho Ah, então tá bom Solte som aí, DJ E aí, Valdão E agora? E agora começa a sessão do descarrego Agora é pedalada E vamos soltar a pulmata E chega o marido Não, voltou o escarro da pista agora, Johnson Chega o marido agora Agora é pedalada Agora é pedalada hein Chega do marido Chega do marido E é que vai na carona do sense ali Na carona do sense quem chega Opa Tem várias aqui hein Bota ali então Tem que comprar a camiseta da quadrilha né Tem aqui um cara aqui ó Cadê o sense rapaz aqui Cadê o sense rapaz aqui Cadê o sense rapaz aqui Ô Thiago Colocou a linha da carona ali Tem que comprar a camiseta da quadrilha da fumaça hein É, quadrilha da fumaça É, quadrilha da fumaça E temos a sobretura completa com o drone hein A sobretura completa com o drone E aí Lequeinho Nosso velhador da cidade de Portão tá aí A juventude tá tomando conta da cidade de Portão Vão tirando Pô não precisa amarrar esse cara aí Pode deixar de solta aí Que que vocês vão fazer com aquele homem ali hein Não, não podemos judiar dele Ele é esticado? Agora ele vai ficar cagado lá atrás Ele vai passar pelo cu ecômetro depois Ele vai passar pelo cu ecômetro depois Ele é pesado hein Ele é um microfone É um microfone Tá com o microfone por favor Vai Não comece a me encostar nessa hora Cada um pro seu microfone Não É proibido largar microfone na mão do Thiago É proibido É proibido É proibido É proibido É proibido É pra gente É em segunda Que é que tá na final do campo azul Grita aí Final do campo azul É nóis Não rouba o jogo Olha que o que vai acontecer agora Vai que um papo hein Passa! Vivo é um esmeralho! Subiu o chão aivaldo de deprosso balcony, vamos esse motor aqui Tomie. Como é que tá ai mac Ч uth? É mais pressão como ele olha só é mais pressão dele! Assim óh Essa é a quadrilha fumaça direto de momentânea delasosaurus para Salvador Cruziu sou igreja Diferente copo no gente do chão Vamos lá. 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 Vamos lá.